O que é o planeta natal? Sim, é emocionante encontrarmos, bom, alienígenas de verdade Também é emocionante pra gente encontrar alienígenas de verdade O que? Eles acham que nós somos alienígenas? Láxios e laçarotes, eu nunca pensei nisso É claro que alguém de outro planeta pensaria em nós como alienígenas Ei, eu também falo láxios e laçarotes, mas em marciana é Kip-Bap-Ointins É, vocês dizem bolha Zoopi-Bluop também, mas desculpem, não sabemos o que quer dizer Foi por isso que aterrissamos perto Para dizer obrigado por devolver a Zoopi-Bluop, a nossa pet Sua pet? Sim, Zoopi-Bluop é a nossa bolha pet Às vezes ela foge Aí o Mickey, Marciano e eu temos que procurar por ela Estávamos procurando por ela quando vimos vocês e ela colocou na sua espaçonave Ah, eu adoro passear Não é mesmo, garota? Como alguém vai acreditar no que eu vi aqui Conheci, Zoopi-Bluop, uma bolha pet Como o Pluto e o Figaro, quero saber Às vezes eu sei que o novo pode assustar demais Mas tem de uma vez pra descobrir Temos tempo pra explorar e conhecer Temos tempo pra explorar Mil mundos para ver, então vamos tentar Temos tempo pra explorar Nos passos viajar, se no seu se deixar Temos tempo pra explorar e conhecer Mil mundos para ver e já aprender Tchau, tchau! Temos tempo pra explorar quando quiser O nervoso já passou e agora eu vou! Temos tempo pra explorar Tchau, tchau!